O Samba Feito Com Amor Clareia, clareia Se o Samba é feito com amor, deixa clarear, clareia Oh, clareia, clareia Se o Samba é feito com amor, é como o canto do mar Irae, Irae, Irae Irae, Irae, Irae Ilume o Samba que é feito com amor, a luz clareia no céu pra abençoar Irae E o Samba? O Samba feito com amor, nasceu pra iluminar Cantor que a paz vence a dor, só temos que acreditar e vibrar A luz clareia do céu, se o Samba, se o Samba é feito com amor, é como o canto do mar Clareia, clareia Oh, clareia Se o Samba é feito com amor, deixa clarear, clareia Clareia, clareia Se o Samba é feito com amor, é como o canto do mar Segura Irae 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 Irae, Irae Irae, Irae Oh, Irae Vamos, gente! Irae 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 Irae